A decisão do governo Temer de acabar com a rede própria de farmácias populares vai prejudicar os usuários. Especialistas ouvidos pelo seu jornal alertam que a alternativa, a parceria com farmácias populares, é pior porque oferece muito menos medicamentos. Veja na reportagem de Jô Miag. Até agosto, o governo Temer deve fechar todas as 400 farmácias populares espalhadas pelo Brasil que distribuem medicamentos de graça ou com até 90% de desconto. Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, lamenta a decisão. É muito ruim essa medida do atual governo porque vai tirar a oportunidade das pessoas poderem pegar uma lista de mais de 100 tipos de medicamentos que eram entregues nas farmácias populares. O Sistema Único de Saúde entrega medicamentos para a população de duas formas. Um nas próprias unidades básicas de saúde, nos hospitais, nos ambulatórios, que o Ministério da Saúde repasse esse recurso para os estados e para os municípios comprarem. E uma outra forma através da farmácia popular. Quando é a farmácia privada, tem um convênio com o Ministério da Saúde, alguns medicamentos são entregues. Quando é a farmácia popular pública, mais de 100 medicamentos podem ser entregues para a população. Para Hugo Fanton, da União dos Movimentos Populares de Saúde, o fechamento dessas farmácias vai prejudicar, sobretudo, os mais pobres. Isso afeta diretamente, principalmente porque não só ele está fechando as unidades da farmácia popular, como essa política faz parte de uma política maior, mais abrangente de corte de recursos na área da saúde, de não investimento no sistema público. Então, esse fim da farmácia popular, ele vem junto com um pacote de redução de recursos na área da saúde e diminuição da assistência. Então, é o pior cenário possível, é muito ruim. A justificativa do governo para fechar as farmácias populares é de que o gasto com a manutenção é cinco vezes maior do que com os remédios. O programa custa cerca de 100 milhões de reais por ano. O dinheiro economizado seria repassado a estados e municípios para a compra de medicamentos. O Aqui tem farmácia popular é um programa que nós criamos também na época do Ministério da Saúde. Depois, em 2011, nós colocamos os remédios para hipertensão e para diabetes de graça no Aqui tem farmácia popular. Ele tem um impacto muito positivo, saiu de 15 mil farmácias para mais de 30 mil farmácias. Então, é um programa importante, só que ele não entrega todos os tipos de medicamentos que o Farmácia Popular Público entregava. Para distribuir medicamentos mais baratos, o governo federal conta com o Aqui tem farmácia popular, com mais de 34 mil e 500 farmácias particulares cadastradas. Mas o problema é que elas oferecem menos medicamentos que a rede própria. Para Hugo Fanton, o fechamento das farmácias populares é só mais um golpe do governo Temer nos trabalhadores e na população mais pobre. É um governo que governa para poucos, governa para os rentistas, que está cortando todo o investimento em área social. Trata isso como se fosse gasto, trata investimento em assistência social pelo Bolsa Família ou por outras formas de acesso à assistência social como um gasto e não como um investimento nas famílias, que dependem desses recursos para poder garantir educação, para poder sobreviver.